Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony e esse aqui é o canal Top é Rocha, passando para contar mais uma história. Mas antes, se inscreve no canal, deixa aquele comentário, sua curtida, compartilha no grupo com os amigos e ativa o sininho para não perder as próximas histórias e o por onde anda. Beleza? E a história de hoje é sobre o cantor Del Show. É impossível não contar a história dele sem mencionar o Latitude 10. Então vamos conhecer um pouquinho da sua história. Então bota essa história aí. Hoje nós vamos contar a história de Del Show. É impossível desbravar essa história sem passear pela trajetória do grupo Latitude 10. Natural de Salvador, Del foi criado na cidade de Madre de Deus, considerado como um dos berços do Arrocha. Foi através do amigo Aurílio que ele despertou o seu gosto pela música. Logo aprendeu a tocar violão, baixo e teclados. Del até chegou a seguir na carreira militar, mas descobriu que a música era sua verdadeira paixão. Começou a cantar profissionalmente aos 17 anos em bandas de axé, na banda Estacato. Logo seus caminhos se cruzaram com um novo estilo. Em 2002, Thiago de Freire propôs a montagem de um novo projeto com Del. Boa noite Caípe! É isso aí, vem aí a nova revelação do momento. Latitude 10! O novo projeto seria a banda Latitude 10, que surgiu da ideia de uma casa de show chamada Latitude 17. Sua repertório não podia faltar canções da Eliana de Lima e canções do famoso Flashback. Em 2004, Thiago de Freire decidiu sair da banda. A banda ficou um período parada. Mas logo entraram para o grupo Alex Gomes, no saudoso Alan Dantas, o japa do sax. Logo lançaram um álbum romântico. Como naquela época a maioria das bandas eram no estilo a rocha romântica, Del propôs a criar algo diferente. Resolveu compor a canção Ai Coração e sentiu uma boa aceitação do público. Em outubro de 2004, foi o áudio da banda. O primeiro DVD foi gravado em maio de 2005, em Candeiras. O DVD consolidou o sucesso do CD. Logo veio o Venho Arrochando, Mexer, Mexer, Miau, Miau, Oiés e Descer, Descer. Com a abertura famosa do Latitude 10, Del confessa que se inspirou na banda de Arrocha Novo Tom. Com o tamanho e sucesso da banda em toda a Bahia, em 2006, resolveram gravar o DVD na cidade de Itabu, na Bahia. O que é que é que quer vir descer aqui? Chegou, chegou. Chegou pra lá desse filho. Ui, é nada. O que é que é isso, rapaz? O que é que é isso, rapaz? Nossa senhora. Ui, ui, ui. Em 2007, gravaram o terceiro DVD ao vivo em São Paulo, como se fosse um remake com todos os sucessos do grupo e novas canções. Em 2009, gravaram o quarto DVD ao vivo em São Paulo. Em 2011, o quinto DVD também ao vivo em São Paulo. A banda mantinha um sucesso popular e centenas de hits na boca da galera. Em março de 2011, Japa sai da banda para tocar na banda Bonde do Maluco. E João Andrade passa a integrar o sax da banda. Em 2012, Alex Gomes também decide sair da banda para montar um projeto solo. Depois, Léo Rios assume os vocais da banda, que grava o sexto DVD de carreira em São Paulo. No Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil. Chega mais, galera! Tudo novo, tudo novo! Isso é arte! Tudo bem! Então, vem, Alex Gomes! Logo após a saída de João Andrade do grupo, a banda investe num DVD de 10 anos de carreira. Em 2014, Léo Rios abandona os vocais do grupo. Peraí, 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 peraí. E que Del Show resolveu dar um tempo nos trabalhos com a banda. Obrigado. Mas em 2016, retornou com toda a força para fazer shows pontuais. Mas dessa vez, ao seu lado, o João Andrade assumiu os vocais da banda. E aí, minha galerinha linda! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso ensaio. O nome da banda é Latitude 10. E o último lançamento do grupo foi em 2021. O ensaio do Latitude, com clássicos da banda e novas canções. A banda Latitude 10 é considerada como uma das bandas mais importantes do movimento Arrocha. E tiveram um papel importante em levar o Arrocha para outros estados. E essa foi a história de Del Show. Latitude 10. Valeu. Tamo junto! Bom, estamos chegando ao final de mais uma história. Não esquece de clicar no card aqui do lado para ver a última história, por onde anda e os novos vídeos. Beleza? Até a próxima! Fui!